Oi, oi capitães do empreendedorismo e educação financeira! E aí, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem! Eu revi alguns de vocês e foi muito, muito bom revê-los, tá? Mas eu confesso pra vocês que eu não matei as saudades que eu tô de vocês, quero continuar revendo, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula aí de empreendedorismo do dia 23 do 9, Hoje nós vamos trabalhar aí com... Você sabia que lugares diferentes possuem moedas diferentes? A gente já começou esse conteúdo aí na última aula de empreendedorismo, vamos continuar hoje, mas hoje nós vamos trabalhar através do jogo da memória e também com uma atividade no caderno, ok? Sendo que o jogo da memória vai se encontrar lá na página 48 e 49, E aí na página 49 a gente precisa estar recortando aqui as pecinhas para estarmos jogando, ok? Vamos lá, a gente precisa anotar aqui a data de hoje na página 48 apenas, porque a 49 nós vamos aí destacar e recortar, né? Então vamos lá! Para reconhecer melhor algumas cédulas usadas em diferentes países, Nós vamos estar recortando aqui essas peças do jogo da memória e brincando aqui com um colega. Nesse caso aí, vocês vão estar brincando aí com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho, tá bom? Sendo aí que é muito tranquilo, vamos observar aí elas aí na página 48. Vamos ver aí que o nome aí da moeda, né? Lá da Croácia é a cuna, ok? Vamos observar aí que as cores são sempre as mesmas, então a gente já vai associar dessa maneira. Lá na Índia o nome é rupia. No Uruguai são pesos. No Japão é iene. No Egito nós temos lá libra. Na Rússia são rubla. Suíça é o franco. E no Cabo Verde é o escudo. Então vocês vão recortar essas peças desse jogo da memória e vão estar realizando aí, todo mundo se divertindo e conhecendo aí moedas de diferentes lugares, ok? Agora a gente tem a nossa atividade aí no nosso caderno, onde eu trouxe para vocês aqui a correspondência das moedas aqui com a quantidade em reais. Vamos ver, conversar um pouquinho sobre elas. 10 cunas, eu trouxe correspondente às cédulas que nós temos aqui, tá bom? Ó, 10 cunas é a mesma coisa de você ter R$8,17 aqui no Brasil. Olha lá como é pouco, né? 20 rupias é a mesma coisa que você ter R$1,42. 100 pesos é a mesma coisa que você ter R$12,34. E R$10.000 é a mesma coisa que você ter R$498,50, ok? Olha aí. Agora esse aqui vocês vão ter que pesquisar aí a quantidade em reais de cada um desses. Para 100 libras, 500 rublo, 20 francos e 200 escudos, ok? Quando vocês entrarem no plantão, provavelmente ainda não terão assistido aí a essa aula, já que o nosso plantão acontece exatamente hoje, às 10 horas. Mas se estiverem assistido, eu vou perguntar de vocês aqui a correspondência, ok? Uma coisa que a gente vai observar é que o nosso real, ele é tão assim desvalorizado, né? Porque quando a gente tem 10, já vem para 8, 21 real, 112 reais. E aqui, 10.498. O nosso real, ele é bem desvalorizado. É aí que a gente está conhecendo isso, né? Não esqueçam de fazer essa pesquisa, ok? Bom, a gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente observou aqui algumas moedas diferentes, de lugares diferentes. observando aí que elas possuem aí a correspondência e valores diferentes associados aí ao real, né? Cada um vai ter o seu valor. Na próxima aula, nós vamos vir continuando aí as nossas atividades relacionadas aí a moedas de cais de lá, que aí é o nosso tema 3, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá! E aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Otávio Fernandes, professor de música do Instituto Alencar Freitas. E aí, como é que vocês estão? Bom, eu espero que esteja tudo legal, tudo bacana, tudo bem para vocês aí do outro lado da telinha. Bom, hoje nós temos uma atividade com material muito simples para se fazer música, mas eu posso fazer, criar ritmos e música com material tão simples assim? Pode sim! Pode sim! E o material que nós vamos usar aqui hoje é uma peneira e uma peneirinha. A mamãe e a filhinha. Olha só que coisa legal! Esse material aqui que eu achei lá em casa, isso aqui serve para fazer música. É, nós podemos tirar música disso aqui, fazer ritmos, um ritmo, um som, tirar um som bem diferente, né? Daquilo que nós estamos acostumados a fazer. Mas a música está praticamente inclusa em todo o nosso ambiente social, nosso ambiente aí de casa, tem música em todo lugar. Na mesa. Na cadeira. Também no nosso corpo como percussão corporal. É isso aí! Vamos fazer então, como é que nós vamos fazer os ritmos aqui. Então, vamos lá, prepara aí, pega aí duas peneirinhas para você e vamos à nossa atividade. Bom, vamos lá, prepara aí. Vamos lá. Vamos lá. Próxima aula, pratique aí na sua casa e você vai aprender esse infinito da música, ok? Apenas duas peneirinhas, uma grande e uma pequenininha. Ah, mas eu tenho duas peneiras do mesmo tamanho. Também serve. Quando você for tocar aqui na parte de dentro, você pode usar o cabo da peneira, beleza? Então, até a próxima aula. Um beijo e um abraço virtual para vocês. Tchau, tchau!